Olá, muito bem-vindo então à quarta parte dessa mansão aqui na cidade Capão da Canoa, no condomínio Velas da Marina. Gente, essa é a nossa quinta suíte e também é espetacular. Dá uma olhada ela aí. Gente, dá uma olhada na vista que nós temos aqui desse quarto, tá? Aqui embaixo vocês podem ver o tamanho do playground e do pátio privativo que essa casa tem, tá? E ali, gente, ali é a lagoa, tá? Bem pertinho da lagoa. Ali passa um canal que você pode ter acesso, né, às marinas do condomínio. Muito legal aqui. Depois eu vou deixar o link aqui pra você ver as fotos do condomínio, tá? Este é o nosso mezanino. Dá uma olhada que belo espaço a gente tem aqui, bem aproveitado. Temos mais uma sala aqui, né? Pode se chamar então de uma sala de estar íntima, né? Pra poucas pessoas. Agora vamos então para a suíte principal, gente, que pra mim é uma das partes mais lindas dessa casa. Dá uma olhada como é que ficou esse dormitório. Então, gente, essa suíte máster, ela tem uma lareira, né, ecológica com álcool, né? Gente, ela tem aproximadamente 70 metros quadrados, né? É privativa, só suíte. Ela possui um closet gigante com aproximadamente 20 metros quadrados. Ela tem uma banheira de hidromassagem e um belo terraço com uma bela vista pra lagoa e pro pôr do sol na serra aqui na cidade de Capão da Canoa. Dá uma olhada nessas belas imagens. Dá uma olhada nessas belas imagens. Aqui na parte da suíte nós temos a cuba masculina, feminina, a banheira de hidromassagem no final com a bela vista na janela e o box, a área molhada separada aqui, gente. Olha que espetáculo esse banheiro. Olha que espetáculo esse banheiro. Agora eu quero te mostrar esse belo terraço que a gente tem nessa suíte máster, né? Gente, tem uma vista fenomenal. Agora, nesse horário que eu gravei, não é a vista do pôr do sol, mas, gente, o pôr do sol aqui é muito lindo. A lagoa, a serra no final, né? Gente, é um condomínio espetacular. Um dos únicos condomínios com uma praia particular na lagoa. Uma praia de água doce, né? Além disso, tem uns garagens de barco, de lancha, né? Gente, o condomínio Velas da Marina fica localizado na cidade de Capão da Canoa, na praia aqui do Rio Grande do Sul, 130 quilômetros da capital Porto Alegre, pra quem não conhece. E pra quem é novo aqui nesse vídeo, embaixo, na descrição, tem o link das outras partes dessa bela casa, gente. Dá uma olhada aí nessas belas imagens. Agora vamos descer comigo, quero te mostrar a parte de lazer aqui dessa casa. Gente, olha só que interessante. Essa bela mansão, ela pode ser sua, tá? O proprietário facilita o pagamento, ele estuda parcelamento em até 60 vezes, 5 anos com ele. E ele pega imóvel, comparte pagamento em todo o Brasil, gente. Vale a pena conferir, vale a pena vir conhecer, porque é um imóvel único aqui no Rio Grande do Sul. Gente, aqui na parte de fora, a gente tem essa bela piscina de concreto, toda revestida em pastilha, com deck molhado. Gente, com uma iluminação surpreendente. Eu quero ver se grava aqui à noite pra mostrar pra vocês. Nós temos essa bela jacuzzi aqui também, né? Um pergolado de madeira tratada nobre, gente. Aqui na parte de lazer tem mais de 60 metros quadrados, gente. Além disso, você pode estar contemplando o pôr do sol, tomando banho nessa bela piscina. Já pensou nisso? Já se imaginou aqui? Temos que sonhar, né? Gente, muito obrigado por assistir os vídeos até aqui, né? Quero que você, se gostou, dê seu joinha, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Deus abençoe seu dia e sua semana. Um abraço e tchau!